Gravações de telefonemas realizadas pela Polícia Federal entre o bicheiro Carlinhos Caixueira e o diretor da revista Veja em Brasília, Policarpo Júnior, mostram o esquema que Caixueira controlava e que seria publicado na revista. O bicheiro enviava informações ao jornalista e definia qual espaço seria usado na revista e quando seriam publicadas as reportagens, conforme seus interesses e de certos grupos políticos. O caso foi amplamente divulgado na imprensa. Alguns membros do Partido dos Trabalhadores que fazem parte da CPI do Cachueira querem que a comissão investigue a relação de jornalistas e órgãos de imprensa com o bicheiro. O dono da revista Veja foi intimado a depor na CPI. Os líderes do PSDB na Câmara Federal condenam os ataques do PT à imprensa. Para o PSDBista Fernando Hugo, o PT está tentando tirar a atenção do julgamento do Mensalão. Eles tentam abafar a CPMI com o fito de não deixar que o julgamento do Mensalão seja processado diariamente com o acompanhamento da imprensa. O deputado Antônio Carlos, do PT, diz que a Veja apresenta um discurso moralista, que é questionado pela relação do bicheiro com o diretor da revista em Brasília e que o partido não tem nada a esconder. O PT não teme o julgamento do Mensalão. Nós vivemos na República, os ali denunciados irão provar a sua inocência, pelo menos eles têm esse direito e o Supremo vai julgar. Não há desvio de foco nesse debate. Para este cientista político, apenas a relação do jornalista com o bicheiro é que deve ser investigada. As gravações estão revelando que a intimidade dele com o cachoeira ia além da relação usual entre o repórter e a sua fonte. Então há uma certa intimidade. Mesmo com a posição e relações adotadas pela revista Veja, a jornalista Adiz Eça ressalta que o país não tem mais espaço para censura e que o jornalista precisa ser cauteloso na sua relação com a fonte. O verdadeiro profissional, ele não tem essa relação promíscua com a sua fonte. A fonte, o nome está dizendo, é a origem de alguma coisa. Mas a origem de alguma coisa não significa que eu me jogue dentro dessa origem. Então o que é a minha fonte? A minha fonte é aquele que me dá uma certa informação e eu transformo aquela informação em notícia, que é uma diferença muito grande. A minha fonte é a minha fonte.